Quem também tomou uma posição foi a estrutura do MPD na Ilha da Boa Vista, que numa conferência de imprensa garantiu que o autarca Cláudio Mendonça assinou em 2022 um contrato ou programa para financiamento do projeto de requalificação urbana do Rabil, mais concretamente o mirador Ribarrocha, num montante que ronda os 31 mil contos. O MPD afirma que a Câmara Municipal ainda não recebeu todo o montante porque não apresentou justificativos das despesas. A Comissão Política Conselhia do MPD na Ilha da Boa Vista convocou a imprensa reagindo às declarações do Presidente da Câmara Municipal em relação ao fundo do turismo. Segundo Vicente Silva, de acordo com as Diretivas de Investimentos Turísticos 2022-2026, o Governo disponibilizou o montante de 489 mil contos para o município, sendo 288 mil contos para projetos de realojamento de mais de 500 famílias do bairro de Boa Esperança e os restantes para projetos apresentados pela Câmara Municipal. Silva afirma que um dos primeiros contratos foi assinado em 2022. Foi assinado um dos primeiros contratos de programa entre o Fundo de Turismo e a Câmara Municipal para financiamento de projetos de requalificação urbana Rabil Mirador de Ribarrocha no montante de 31 milhão 144 e 3 mil 852 mil escudos para uma execução em 12 meses a contada data do primeiro desenvolvimento. Vicente Silva garante que foi adiantado o valor de 4 milhões 804 mil 338 escudos, mas até então, a Câmara Municipal não apresentou justificativas das despesas para poder receber o montante restante. O presidente da Comissão Política, Conselhia, falou também do projeto de requalificação urbana da cidade de Salrei no valor de 125 milhões de escudos, que, segundo diz, está pronto para ser assinado desde finais de 2022. Tratando-se de um valor insuficiente para cobrir todos os trabalhos da rede de esgoto, rede de água, pavimentação de zonas históricas da cidade, foi comunicado ao senhor presidente da Câmara Municipal, na presença do PCA do Fundo de Ambiente, que para se atingir os objetivos preconizados com o referido projeto, seria necessário não só juntar os recursos do Fundo de Turismo e do Fundo de Ambiente, e ainda sensibilizar o Governo para a mobilização de recursos adicionais para a rede de esgoto da cidade. Todavia, durante todo este período, a Câmara Municipal não foi capaz de elaborar todo o dossiê técnico para o lançamento do concurso. Ou seja, não há projetos técnicos para a requalificação da cidade de Salrei, obrigação da Câmara Municipal. O que, a seu ver, explica o financiamento do Governo no valor de 682 milhões de escudos para o projeto de água e saneamento para a ilha. Em relação aos 100 mil contos do Fundo de Turismo não justificados, acusam a Câmara Municipal de esconder propositadamente obras de requalificação à empovação velha, bufareira, fundo das figueiras e também construção dos campos Cagajá e Boavitura, entre outras obras. Vicente Silva relembra que os fundos são fontes complementares e não a única fonte de financiamento municipal.